Fala galera, eu sou Automotivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos mostrar o som aqui, magnífico som, a caixa bob aí, top demais, nosso amigo Vantex, né? Deixa eu ver aqui o nome dele aqui direito aqui, meu Deus do céu, ele mora em trincheiras, né? E no Amazonas, viu? Amazonas, abração pessoal da Amazonas. Se você mora no Amazonas, manda seu vídeo, meu amigo, por que você ainda não mandou seu vídeo? Manda seu vídeo para a gente postar aqui, a alegria da rede de ver o som. Olha como é que manda esse vídeo, é só você digitar no próprio YouTube, você vai lá no seu celular, ou no seu computador, digita lá como manda o vídeo, sons inscritos, tem um vídeo ensinado passo a passo, manda para a gente aí, olha eu não sei não, não sei mexer na internet, peça para alguém, meu amigo, peça para alguém, o Raio no Google aprende, né? Se for bloqueado de sair, não queria aprender as coisas, é triste, mas... É, no caso, peça a alguém, peça a seu filho, peça a sua mulher, né? Peça a alguém, né? Um amigo seu, tem muita gente aí, com certeza que você trabalha aí. Grava o vídeo aí, mostra, né? Grava com o celular deitado, viu? Pelo amor de Deus, o celular deitado, que manda para a gente. Então vamos lá, eu sou o nosso amigo aqui, olha só o tablet aqui, gostei disso aqui. Então vamos lá, nosso amigo Vandex, é o nome de farinha. Olha aí o som do Vaiva. Vou apresentar aqui meu som, minha caixa Bob. Subgravão, eu vou deixar aqui rolar aqui, porque depois nós vamos comentar aí. Vamos dizer que é, é a do Flash, eu gosto, tô falando Flash. E... E2. Então temos aqui um subwoofer, bomber upgrade, 350 da BRMS, um médio. E aqui dá, olha o bomber, né? 8 polegadas, o... subiu o FED 12, o médio é de 8 polegadas, bomber outdoor, uma super tweeter, da Inno. A tweeter aqui é linda, vem cá, e o som dela tem um aqui, cara, é muito top essa tweetinha, meu. Achei ela linda. Uma central aqui de estrobo, né? Um estrobo. Que é esse que tá piscando aí, tem um aqui embaixo. Hum! É bom que clareia no chão, né? Rodinha dele top aí. Aí? É massa, hein? E também... Um... Voltímetro. Da AJK. Tem uns que tem... Não sei se esse aqui tem, acho que não, né? Mas tem uns que tem USB, eu tenho USB, é bom. E tem esse playzinho aqui. Eu pensei que isso aqui era o amplificador, né? Mas é só o play mesmo, né? Tem um playzinho, né? É um... É um... Amplay, né? Ele já é amplificado, ele toca... Ah, é isso mesmo. Tem um amplificador, um bichão... Um bichão dentro da mãe, viu? Isso não tem um amplificador de contato. Eu gravava... O meu som anteriormente. Tem entrada de microfone. Olha, gente. Só botar aí na internet aí. Se você quiser um, ó. AK55, né? Acho que é o nome dele aí. Amplificador. AK55. E é uma arma, né? MP3. Cuida que eu gostei do botão aqui de volume. Dá pra regular aqui mais o grave e a voz. Ele tem um monte de função aqui. Tomara que essa música tem direitos autorais aqui. Já tá passando aqui. E... E o quê? E o quê? Ah, no caso, eu não tenho amplificador aqui. É só mesmo... Acho que ela é 220 ou 110, né? É assim, ó. Atrás. Fechado. Por quê? Porque eu tenho criança aqui em casa e eles podem mexer aqui, né? Tá certo, cara. Aí, então fica assim. E aqui é destacável, né? Eu posso tirar aqui. O bom é desse aqui que você não precisa comprar bateria e nem fonte, né? Já vem o amplificador ali. Bora ver se o bichão toca. Aqui eu ligo e desligo. A caixa. Não tem poufos. Aqueles estouram. É... Olha aí, gente. Eu já falei até no canal aqui, né? Você que tem um caixa e um amplificador desse aqui resolve tudo, cara. Né? Aí não gasta com fonte, né? Claro que se for botar no carro aqui já não dá certo, né? E o segredo tá aqui, ó. Ah, é não, macho. Agora você me... Você me deixou doido aí. Tem processador de áudio. Um processador... Tarampos. É. Tudo já reguladinho. Gostei disso aqui, né? Eu fico lá dentro, né? Agora eu não entendi como é que bota esse processador. Se o amplificador... Esse aí me bugou, viu? Aí... Me ajudou muito o canal... Do Raylan. E... Aqui... O... Eu... Eu... Ajudou e eu nem sei como é. Ajudou e eu nem sei fazer isso aí. Que é o amplificador que manda... Vai mandar pros altos falantes. E tem uma regular desse? Eu não entendi, cara. Eu tenho que aprender isso aí. O módulo é de 800. Ah, tem módulo. Tem módulo. Tá explicado. Eu... Eu... Eu ia ficar doido aqui. Acho que eu usei esse amplificador... É... Na... É... Na... Cabo RCA, né? Na saída, né? Acho que é isso. E a fonte... A... Tarampos também. A de... 60 amperes. Tem fonte também, tá vendo aí? Pitei por ela porque aí eu posso ligar... Tem três saídas, né? Eu posso ligar o... O strobo. Aí eu posso ligar... Eu gostei do tablet. O processador e o módulo. Muito bem. Aí o... O voltímetro também tá... Nele. Mas aí... Eu não preciso de barramento, né? Pra isso. Muito bem. Então... Vamos tocar aí um som. Aí no caso... Ele... Acho que ele usa essa bicha aqui só pra... O play mesmo, né? Olha. No caso não usa bateria, né? Cuidado pra caixa não tremer e caiu o tablet, viu? É caro. É caro. Ó, bem papai. Abre o tesouro, meu Deus do céu. Diretamente do YouTube, né? É. Tem que botar no player. E o YouTube pra botar o gráfico no mundo que tá batendo. Essa música não tem gravo, não. Bora, meu filho. Eu quero é grave. Então essa é a minha caixa abóbica. Rapaz, ele não bateu nenhum gravezinho. DUM. Oh, rapaz. Que traição. Que trairás. Com certeza, cara Diferente das iguais Rapaz, se muita gente A primeira caixa for desenhada aqui, cara Eu desejo Isso, ou muito melhor Pra vocês É, cara Muita gente que não tem Uma equipadora na cidade É o YouTube mesmo, é o YouTube Então As regulagens desse camarada aqui Foi tudo aí pelo canal Graças a Deus, cara Ajudou e tá bom Então, muito obrigado Eu é que agradeço Vandex Vandex, acho que é esse nome mesmo, tomara que seja Deus ilumine a todos aí, né Se você quer de dica de Soltamotivo, tá chegando o Soltamotivo Assista aí o canal aí, assiste outros canais Que ajuda demais, né É, como eu sempre falo, né Você quer uma boa regular E você tem que procurar um profissional Mas às vezes não tem um profissional na cidade No interior Não tem gente que mora E ajuda demais Eu aprendi a mexer meu som Não vou dizer que eu sou Ninguém sabe, né Que cada dia vai Melhorando a tecnologia, né Mas é isso aí Estamos aqui todo dia Gravando vídeo aí Que Deus ilumine a todos E até o próximo vídeo Obrigado aí Manda seu vídeo, viu Se você tá vendo esse vídeo aí Manda seu vídeo Faça com nossa amiga Topado, topado, papai Toca que tem só E aí